Que motivo ele tinha pra me indicar? Nenhum. Ele, 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 ele. Mas sim o grupo dele. Uma coisa que a Morango falou é que até agora nunca é pessoa que saiu da nossa casa desde o início da joia. Eu tenho orgulho de ter sido a primeira a formar um grupo. Nenhum. É, primeiro líder, primeira formação de casos, né? Uma coisa bem feita. Parabéns. É verdade. Parabéns. É verdade, Sérgio. Não é? Uhum. Não te vejo com o pardo. Nenhum. Eu acho que uma vez que ela vem se comportando, eu acho que ela sabe. Ela vem se comportando, ok. Mas e aí? Tipo, ela fala o que ela quer, ela não é interrompida, ela interrompe todo mundo e não é chamada a atenção ao vivo. Quando alguém tenta falar alguma coisa, é interrompido, não pode terminar de dizer. Uma coisa que eu tenho que falar pro Cadu. Não pode deixar aberto o que ela falou. Ele vai ter que pegar a explicação. Senão, não vai ficar aberto pro público pensar por que que ele é flutuante. Ele não vai. Isso tem uma coisa nesse jogo que tu não pode deixar coisas abertas assim. Flutuante? O que é isso? Flutuante? Tipo, poltrona, flutuante do avião? Tipo, boia? Tipo, quando a gente medita, a gente flutua. Será que tem a ver com meditação? As poltronas flutuarão. Segure-se em casa. Eu flutuei aquele dia no show de imagem, que eu lembro. Sim? Será que é assim? Eu desvendei sua farsa. Não. E aí, sorriso. Cadê o Cadu? Oi? Cadê o Cadu? Falei, ei, sorriso bonito. Oi? Oi, obrigada. Cadu, esse é o teu prato. Eu vou dar uma coisa pra ti. Esse é um jogo que não pode... É um jogo de rodapé, já te falei, né? Não deixa aberto. Porque a Helena falou de ti. Você é flutuante. Tu vai ter que tirar as caras. Eu sei. Não deixa pra esse meu público lá falar, olha, ele é flutuante. Sabe aquele... Ele é? Ah, ele é? Cara... Não pode ficar na dor. Não tem porque. Se falou, bateu, vai. Disseram lá em cima que o Cadu era um homem que não tinha opinião própria. Pra mim, quem não tem opinião própria é o Eli, que com certeza votou em nenhum consenso. Pode não ter sido combinação, pode não ter sido panela. Mas foi um consenso. Porque ele, por ele, ele não tinha motivos. Depois ali daquela conversa, das dias da briga da Maroca, que eu conversei com ele, que ele ficou me escutando. Nunca aconteceu nada. Ele, por ele, ele tem o direito de votar em quem ele disser. Mas ele, por ele, não foi por ele. Entendeu? Não foi. Tchau, tchau.